Fala galera, Carlippi aqui. Hoje a gente vai começar o primeiro vídeo, de fato, desse repasse de treinamento, certo? E hoje a gente vai falar sobre Ansible, que é um gerenciador de configuração. Então, o que a gente vai falar hoje, a gente vai ser mais um alinhamento, um alinhamento técnico do que é Ansible, da configuração básica de Ansible, um pouco de documentação e um pouco de playbook, certo? Então, primeiro de tudo, por que Ansible? Por que eu escolhi Ansible? Simples, né? Porque Ansible não precisa de agente, isso significa que eu não tenho que instalar nada no servidor do outro lado, o servidor que vai receber as configurações, vai receber os estados. A única coisa que eu preciso, basicamente, é de um SSH, em caso de servidores Linux. Em caso de servidores Windows, tem o WinRC, que isso aí eu tenho que estudar mais um pouco, mas pretendo falar também, mas bem mais lá pra frente, depois que já percorreu um pouco mais essa trilha aí, fazer tipo um extra ou alguma coisa assim. E também é possível configurar firewalls, enfim, é uma grande quantidade de coisas que usem SSH, certo? Outro fator do porquê Ansible é simples, ele é uma linguagem declarativa, normalmente escrita em YAML, também é possível escrever em JSON, mas é uma linguagem simples. É como, como costuma ser dito, é human readable, que significa que é de fácil leitura pra nós humanos, né? Não é a simples apenas pra máquina, como o Puppet. O Puppet é fácil pra linguagem de máquina, mas pra gente ler mesmo é um pouco mais complicado, além de, inclusive, precisar de um agente, certo? E é poderosa, é uma linguagem que você, uma linguagem não, né? É uma ferramenta em que você pode fazer muitas coisas com ela, você pode fazer deploy de aplicações, você pode aplicar configurações em massa, você pode criar todo um workflow de ciclo de vida, de uma aplicação, enfim. É uma linguagem que te permite que você faça muitas coisas com ela, certo? E de base, vamos aqui, vamos instalar, vamos configurar aqui o Ansible pra vocês verem como é que é simples. Abri meu terminalzinho aqui, eu já tô conectado no Control Node. As informações do Control Node, de como é que tá montado o ambiente, tá lá no post, no blog, você pode dar uma olhada, pode dar uma verificada lá, certo? Deixa eu só abrir meu terminal aqui, pronto. Pronto, como eu já tô com tudo aqui, eu vou mostrar como seria a instalação necessária pra família CentOS, certo? No caso, eu tô aqui utilizando o CentOS 7, da família Red Hat, né? Então, o primeiro passo na família CentOS, né? Seria a instalação do repositório do Epel. Então, Epel, Release, Minus Y. Eu já tô com o pacote instalado, né? Ele não vai fazer nada. Mas, né, é uma instalação simples que ocorreria sem erros. Fora isso, instalação do Ansible propriamente dito. Vou até remover o Ansible aqui, pra você ver como é que fica, né? Ansible, tá, removendo. Pra você ver como é simples, ó. Ele tá dizendo aqui que tá instalando a versão 2.9.18 A do slide tá 2.9.17, então acredito que não tenha mudado muita coisa. Deve ter sido só alguma correção, alguma coisa simples, assim. Se ele terminar de instalar. Pronto. Vou verificar a versão dele aqui, ver se tá correta mesmo. Pronto. Até aqui, ó. Versão 2.9.18, assim como ele tá dizendo aqui no pacote, né? Então, sem problemas até aqui. E já voltando aqui pra apresentação. A gente já viu a instalação, né? Foi simples, nada demais. E o que eu teria mais pra falar pra vocês? Do arquivo de configuração. Se você reparar aqui, ele informa que o arquivo de configuração tá localizado nesse diretório aqui, né? Vamos lá dar uma olhada. TC Ansible, Ansible.cfg. Pronto. Aqui tem as configurações básicas, que já vem por padrão, né? Configuração de fábrica. Eu já removi lá o pacote, instalei de novo. E, como você pode ver, acho que não tem nada habilitado. Tem as opções aqui, mas não tem nada habilitado. Então, ele tá completamente default mesmo. Mas tem aquela questão, né? Aqui eu tô utilizando o control node. Por boa prática, geralmente, também se utiliza control nodes normalmente. Você não deixa qualquer máquina executar ou ter acesso via SSH à sua infraestrutura. Você tem uma máquina centralizada, onde você consegue executar as atividades a partir dela. Então, mas vamos supor, né? Tipo, eu tô acessando aqui com o meu usuário. Eu tô acessando com o root e tal. Mas vamos supor que eu tenho o meu usuário e eu tô acessando com ele. E esse servidor, como é compartilhado com todos os outros CISA admins do ambiente, todo mundo acessa com o seu usuário. Já supondo que o root não seja um usuário compartilhado, né? Mas pode ser que esse servidor seja dividido também com a equipe de redes. Ou com a equipe de Windows, né? Num caso mais avançado. Como é que se daria pra gente ter várias configurações do Ansible? Uma pra que atendesse a todos, né? Você tá vendo aqui que ele tá nesse arquivo de configuração. Que é localizado nesse diretório. Mas se eu precisasse de uma configuração específica pro meu usuário, por exemplo. Aqui eu tô como root. Eu preciso de uma configuração específica pro Ansible quando eu for executar algum parâmetro. Normalmente, a galera cria um arquivo no home mesmo do usuário, certo? Home do root, né? Cria um arquivo .ansible.cfg Aí, o que mais eu preciso fazer? Eu preciso dar um source? Eu preciso dar um bash pra carregar? Não. Só em executar o AnsibleVerso novamente, você vai ver que ele já modificou o diretório. Agora tá no .ansible.cfg e não mais no atc ansible.cfg.cfg E se eu mudar de diretório? Vamos lá. VAR.www Não tem. Vamos lá no VAR.log Se eu der o mesmo comando lá, vai tá lá também. Isso significa que o arquivo .ansible.cfg que fica localizado na home do usuário tem preferência ao arquivo padrão de configuração, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Continuando na mesma lógica. Supondo que eu não tenha apenas um projeto, que eu gerencie vários projetos. Não de forma que eu seja gerenciador da equipe de redes ou da equipe de Windows, mas dentro do projeto de Linux, eu tenho vários projetos em que eu sou responsável. E em alguns projetos, por exemplo, eu tomo de conta dos Linux on-premise, que são os Linux instalados aqui localmente na empresa, e tomo de conta dos Linux instalados na AWS. Na AWS a gente tem muito mais servidores do que no on-premise, então eu precisaria de talvez uma configuração diferente para a configuração do AWS, certo? Como é que eu faria isso? Supondo que, normalmente, o que é feito é dividido em pastas, então eu tenho uma pasta aqui do AWS, de um projeto específico da AWS. Vou entrar aqui no diretório, e aqui dentro eu crio um arquivo chamado ansible.cfg. A partir do momento em que eu estou dentro do diretório, e dentro desse diretório tem um arquivo ansible.cfg, automaticamente, ele já muda aqui o arquivo de configuração padrão. Ah, se eu tiver um outro diretório dentro desse diretório AWS, por exemplo, e eu entrar dentro desse diretório, significa que dentro do diretório AWS tem um arquivo ansible.cfg, mas eu entrei num diretório adiante. Se eu executar, você vai ver aqui que ele pega o do arquivo da raiz do usuário, da home do usuário. Significa que ele não pega de uma pasta à frente, ou se não tiver dentro da pasta atual, onde você executar, ele vai pegar o da home. Caso não tenha da home do usuário, ele vai pegar o arquivo padrão, que é aquele lá, etc. Cadê o arquivo aqui? Só para mostrar novamente. etc. ansible.cfg Outro arquivo aqui que vale a pena comentar é o arquivo de inventário, certo? Pensando ainda no formato de que teremos vários projetos, de que seria interessante cada projeto ter o seu ansible.cfg, também seria interessante cada projeto ter o seu arquivo de inventário, certo? E como é que a gente poderia fazer isso? A nível de teste, eu vou fazer aqui no diretório raiz mesmo, no .ansible.cfg, e o que bastaria é simples, criar aqui a chave default, e inventory. Na variável inventory, né? E dentro dela dizer a localização do arquivo de inventário. Eu poderia colocar em qualquer outro diretório? Poderia. Poderia utilizar um diretório que não fosse o diretório local agora? Poderia. Mas na nossa situação aqui vai ser o diretório local, certo? Então eu vou definir aqui que o nome do arquivo vai ser inventory mesmo. E o arquivo de inventory, né? Ele pode ser .ini, quanto... .ini não, ele pode ser no formato ini ou no formato embo. A nível de teste, aqui a gente vai usar só o ini, certo? Não sei se é .ini ou .ini, não sei o correto. Mas lá no post do blog, tem uma exemplificação de uma comparação com .ini versus .vm, certo? Então, como é que a gente faria aqui? Criar esse arquivo aqui, ó. Já coloquei esses dois... esses dois... hosts aqui. Como eu faria para... para checar? Com o próprio comando ansible. Tem aqui ansible. all, que é nesse momento aqui que eu especifico qual é o host ou grupo de hosts, no nosso caso all, só para todos, e eu queria listar os hosts. Pronto. Ele vai listar os dois hosts. Mas, seguindo o exemplo lá do post, o que a gente vai fazer? Eu vou... não vamos utilizar o host2 agora, vamos utilizar só o host1, e a gente vai criar um grupo para ele chamado linux. Certo? Se eu quis... melhor ainda, vou voltar aqui no host. Vou criar o host2 do jeito que já estava, só que vou deixar só o host1 nesse grupo linux. como é... como é que funciona a separação? Se eu colocar outro host aqui embaixo, host3.example.com, ele vai continuar pegando o host1 e o host3. Só mostrar para vocês aqui. Eu vou listar primeiramente todos os hosts. Eu listo na ordem em que foi escrito lá no arquivo. Agora, na hora que eu boto para ele listar só o grupo linux, ele vai listar os outros dois. Por quê? Porque quando um grupo não... quando um host não tem grupo, ele é indicado para colocar no início aqui do arquivo. Porque, a partir do momento em que você define um grupo, todos os hosts abaixo desse grupo serão definidos dentro desse grupo até que tenha um outro grupo para iniciar a próxima divisão. Entendeu? Então, se o seu host não tem grupo, é melhor que você divida ele lá em cima ou que você crie um subgrupo para ele, separando ele de alguma forma. Vou deixar dessa forma aqui. Vou listar agora novamente só os linux. Pronto. Perfeito. Como é que a gente testa a comunicação entre esses hosts? Antes de testar a comunicação, uma coisa que a gente tem que fazer é a troca de chave. Porque o que acontece quando eu testo a comunicação sem uma troca de chaves? Vou utilizar aqui para o grupo linux e vou utilizar o modo ping. Assim como o ping normal do linux, a gente espera o pacote do pong, entre aspas, como o retorno da comunicação. Ele pede a troca de chave. Falhou dizendo que foi adicionado lá, mas a permissão foi negada. Isso só foi negado porque a gente não fez a troca de chaves de fato. A gente precisaria primeiro criar a chave, ssh-kidin, deixar tudo default aqui e eu já tinha aqui uma chave, ele só perguntou se eu queria subscrever. E vou realizar a cópia da chave. ssh-kidin, ssh-kidin, host1.example.com Colocar aqui a senha. Pronto. Troca de chaves realizada. Vou agora testar o ping novamente. Pronto. Agora temos um retorno. Sucesso. E o ping retornou com o pong. Certo? Uma outra coisa que podemos testar. Por exemplo, vamos utilizar aqui um módulo chamado copy. Certo? Como é que a gente pode testar isso? Deixa eu pensar. Pronto. Vamos fazer o exemplo que está lá no post também. ssh root host1.example.com cat etc botd Se você reparar, não tem o conteúdo dentro desse arquivo. Certo? E como a gente poderia fazer isso? Através do ansible. Vou especificar o host. No caso, vou especificar o grupo aqui porque só tem um host nesse grupo. Vou utilizar o módulo copy com os seguintes argumentos. O argumento content para definir conteúdo. Vou botar aqui bem-vindo e como segundo argumento vou especificar o arquivo que será alterado. No caso aqui o motd do arquivo do host1. Certo? Vou executar aqui opa faltou aqui só faltou não. Botei uma mais aqui aspa duplas mas é uma aspa simples. Ele demora um instante e ele já mostra a execução mostrando a execução do arquivo dizendo que foi alterado o destino dando informações sobre o arquivo de forma geral e se a gente for checar novamente o conteúdo do arquivo a gente vai ver que agora o arquivo foi editado e tem esse conteúdo. Certo? Mas beleza, tudo bem. Vamos já entendi como é que funciona agora se eu quiser executar um 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 comando se eu quiser usar ou utilizar um módulo como é que eu faço? o Ansible ele é uma ferramenta tão completa que eu sei que todas praticamente todas as ferramentas que vem no Linux que são implementadas para Linux elas são pensadas com um manual já padrão o mando ping aqui tem o manualzinho tem tudo bonitinho tem até o mando man ensinando você a utilizar o man corretamente com com opções com os detalhes os argumentos os parâmetros dele mas o Ansible ele tem a opção Ansible Doc que é um outro binário que vem junto com o pacote do Ansible quando você instala que ele lista todos os módulos existentes instalados pelo menos então você vai ver aqui módulo do Fortinet tem módulo do NetApp NetApp tem módulo do NetApp InfluxDB tem módulo do Checkpoint BagIP Terraform Azure VMware VMware de novo Windows tem muitos módulos mesmo aqui que você pode utilizar mas se você não souber exatamente qual o módulo você pode fazer um filtro vamos pesquisar pelo copy que a gente já utilizou pronto aqui ele já dá uma descrição tem o VsphereCopy WinCopy BigAP FileCopy e tem o copy que a gente utilizou certo? mas eu queria saber os argumentos que o copy utiliza eu já sei como é que utiliza mas eu só estou com uma dúvida nos argumentos tem a opção menos S em que ele vai exibir os argumentos com a breve descrição por exemplo quando você for utilizar o módulo copy no playbook tem esses argumentos aqui o argumento que eu utilizei foi o content e o destiny então é bem prático e bem fácil de utilizar mas se mesmo assim você tiver dúvida de como é a forma correta de utilizar o módulo a dica do sucesso é utilizar Ansible Doc e o nome do módulo que você quer utilizar depois que você entra você vai ver que é tipo o Man você tem as opções aqui descritas mas se você pesquisar aqui por exemplo que aqui o formato dele de visualização é tipo o Vim então você vai ver aqui que ele já traz exemplos e já traz a descrição no nome do exemplo copiar um arquivo com donos e permissão copiar arquivo com donos e permissão usando uma representação simbólica enfim você tem milhares milhares não existem algumas opções aqui que podem te ajudar provavelmente vai atender a sua necessidade naquele momento de dúvida ou de algum questionamento que você tenha em relação a isso certo e passando para 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 playbooks como é que a gente faria um um playbook vamos criar aqui meu primeiro primeiro playbook .yaml se tiver vou já mostrar uma dicasinha de sucesso para vocês também pronto vou transportar assim de certa forma o que nós definimos lá naquela execução de linha de comando da alteração do arquivo certo então a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um nome para esse playbook no caso alterando arquivo vou ter que indicar quais hosts é que ele vai executar vou colocar aqui no host linux e definiria quais são as tarefas que ele iria executar lembrando gente que isso aqui sempre tem que estar identado da forma bonitinha na na do padrão yaml que senão você vai ter problemas certo aí o nome da task que eu vou executar alterar arquivo mot etc mot mot d vou utilizar o módulo copy e conforme a gente viu lá no no ansible doc dele bastaria utilizar o content definindo qual é o conteúdo bem-vindo e dizer o destino do arquivo que seria tc motd mas vamos vamos executar aqui só para ver e o comando para executar é o ansible meu primeiro ansible playbook tem que executar certo em tese em tese ele não é para executar porque a gente já alterou esse arquivo pronto exatamente ele não alterou porque a gente já alterou esse arquivo com o conteúdo que ele diga com o conteúdo que a gente indicou lá se fosse outro conteúdo ele alteraria mas como é exatamente o mesmo conteúdo ele não fez nenhuma alteração zero alterações tudo já está ok então ele garantiu que o estado daquele arquivo já está o correto certo uma dica do sucesso que eu vou dar para vocês é a de checagem de arquivos não é uma coisa muito comum mas vamos testar aqui vir abrir o arquivo vou colocar isso aqui um espaço mais para frente vocês estão vendo essa barrinha aqui essa barrinha é a dica das dicas das dicas mas não chego já nela colocar aqui coloquei só um espaço mais para frente e a gente pode utilizar a opção menos menos syntax check para checar o arquivo logo aqui ele já vai dizer que existe um erro no arquivo na linha 8 coluna 9 você tem que sempre prestar atenção porque aqui ele vai dizer que é um erro de syntax quando foi tentar carregar o yaml certo então se a gente for lá na linha 8 coluna 9 linha 8 é a linha de baixo mas a linha que ele se referencia é a linha de cima certo agora vamos fazer uma outra alteração vamos alterar o nome do módulo para testar se ele checaria isso pronto mais uma vez ele checa dizendo que não conseguiu resolver o módulo ou a action copy significa que o erro está aqui nem sempre tem que se atentar aos erros que estão descritos a mensagem que está escrita aqui embaixo você tem que ler a mensagem toda para poder identificar o erro certo vamos alterar de volta aqui agora vamos alterar o content vamos tirar esse n aqui vamos ver se ele identifica ó ele já não identificou isso significa que o syntax check ele checa mais a sintaxe mesmo e não o funcionamento da ferramenta para o funcionamento da ferramenta a gente tem a outra opção que é o menos C maiúsculo que ele vai fazer um dry run neste usuário né no caso neste usuário perdão ele vai fazer um dry run neste ML para checar o funcionamento dele então ele vai fingir né que está executando e logo de cara ele já já alerta aqui ó que ele não conseguiu identificar o source ou o content é requerido significa que ele não encontrou esse parâmetro se a gente for olhar lá é porque exatamente a gente alterou o arquivo e o arquivo está errado então se a gente for salvar aqui da forma correta deixar bonitinho e tentar o dry run de novo pronto ele fez como se tivesse executado mas ele não executou esse arquivo se você for verificar lá o o date time do arquivo vai ver que não foi alterado certo mas vamos deixar a brincadeira um pouquinho mais legal aqui vamos criar um usuário vamos criar um playbook que crie um usuário para que a gente não fique tendo que se logar como root e alinhado a isso vamos tirar o login de root para que nenhum não usuário mesmo que a senha de root tenha vazado por algum motivo mesmo assim nenhuma pessoa consiga logar pois o root não tem permissão de login certo vamos fazer esse testezinho vou abrir aqui uma outra aba só para ficar mais fácil o gerenciamento para a gente ficar fazendo aqui no exercício que eu estou pensando aqui ctrl node pronto vou dividir a tela aqui pronto então vamos seguindo com o exemplo aqui de criar outro de criar um usuário para que o root não fique mais logando o tempo todo vou criar um playbook chamar o playbook de adduser .yaml definir aqui os hosts para que ele vai executar certo no caso vou definir o primeiro nome da task da playbook adicionando usuário nos hosts linux tasks melhor dizendo eu não vou executar só nos linux eu vou executar em todos certo só confirmando aqui se o arquivo está com todos pronto está com todos vamos lá vamos criar usuário name criando usuário ansible não sei como é que cria usuário carlip vamos consultar aqui qual é o módulo que a gente usaria para fazer essa adição então ansible doc "-l grep botar o "-i aqui para ele não fazer distinção de maiúsculo e minúsculo e user que é o que eu quero né vamos procurar aqui user vai ser user user manage user accounts vamos vamos ver vamos ver as opções aqui ansible doc user examples pronto exatamente atende a minha necessidade vou criar aqui um usuário então vou utilizar o módulo user o nome do usuário vai ser ansible comment não vou pôr o id vou definir um id para ele vai ser o id 2000 geralmente ele criaria o 1000 né certo vamos executar isso aqui antes disso só lembrando eu vou ter que trocar a chave lá com o host 2 que ele não não executou não tinha não tinha feito isso com o host 2 só tinha feito com o host 1 só chacando host 1 host 2 ansible all menos m ping vamos saber se ele vai pingar os dois pronto pingou os dois vamos executar o playbook ansible playbook add user executou nos dois perfeito com o host 2 E aí Pronto, o que é que a gente precisaria fazer para o próximo passo? Como a gente já sabe utilizar o módulo copy, vamos utilizar mais uma vez esse módulo. Mas para que agora? Porque é importante que esse usuário não fique pedindo senha na hora da execução. Mas é importante que esse usuário tenha permissão de execução das tarefas ou de pelo menos se tornar útil em algum momento. E para isso, seria bom adicionar ele no Sudwars. Se você já tem um conhecimento de Linux, você vai saber do que eu estou falando. Então vamos adicionar esse usuário no Sudwars. Como é que a gente faria isso? Vamos lá, naming, adicionando usuário Rensible no Sudwars. Vamos utilizar o módulo copy, content. A gente vai utilizar esse content aqui, para que o usuário Rensible possa fazer tudo e não peça permissão de senha. E o destino desse conteúdo vai ser etc.sudwars.d. Pronto. Pronto. Vamos testar. Vamos executar novamente. Vamos ver o seguinte. Vamos checar a sintaxe, né? Se está tudo ok. Sintaxe check. Tudo está perfeito. Vamos executar. Vamos executar. Ad user. Ele já criou o usuário, ele não executou e ele fez alteração apenas na adição do arquivo do Sudwars. E aí E aí Então já que Já que criamos o usuário Já adicionamos ele no Sudras Um outro fato Um outro fator importante que a gente precisaria fazer É a troca da chave Com esse usuário Mas a gente não definiu o senha desse usuário Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos consultar aqui A gente gostaria de realizar uma troca de chave Então vamos pesquisar por key DigitalOceanSCHKey KeyPair OpenSCHKeyPair Não, não é para gerar uma chave pública Uma chave privada Ops CLPublic key E aí E aí E aí Pronto, né? A gente já fez aqui a cópia do... Pronto, né? A gente já criou o usuário, já adicionou a mesa no Sudras e o que a gente precisaria agora? Realizar a troca da chave, mas a gente não definiu senha do usuário, como a gente faria a troca da chave? Melhor, como a gente faria a troca da chave de forma automatizada, já utilizando o Ansible? A gente precisaria de autorização, né? Coincidentemente, já tem até escrito aqui, então vamos pesquisar um módulo sobre a autorização. Já deve ter algum módulo sobre isso. Vamos dar uma pesquisada. Pronto, aqui ó. Foi mesmo em cima. Adiciona ou remove SSH outro set keys, certo? Então, vamos adicionar lá uma nova task para que a chave que foi criada para isso, que aqui, SSH e DRSA.PUB, essa chave seja copiada para o destino do usuário Ansible, certo? Então, vamos consultar aqui como é que a gente usaria isso. Ansible doc, autorized keys, example. Pronto, já está aqui exatamente o que a gente precisa. Vamos adicionar lá no nosso playbook. name. Vou simplesmente copiar tudo que está aqui, porque vai servir perfeitamente. Vou só identar depois. No nosso caso aqui, o usuário de destino vai ser Ansible. e a chave não vai estar no home, vai estar no root, root.ssh.id.rsa.PUB. Vamos salvar, vamos checar a sintaxe e vamos executar. Pronto, executou. Como é que a gente testa isso? Vamos fazer um SSH para lá, né? SSH, Ansible, arroba, host1.example.com. Me conectei, já recebi aqui até o mod.d, ó. Perfeito. Conseguimos com sucesso. Vou sair aqui agora, voltar para o control node, pronto, o que foi que nós já fizemos? Criamos usuário, adicionamos no sudoers, setamos autorização, ah, uma coisa que a gente não testou, o sudoers, né? A gente criou usuário e não testou. Vamos botar aqui sudo-i, pronto, já virou root, já tenho permissão de executar muita coisa aqui como root, certo? Vou voltar aqui, voltamos para o control node. root, o que mais que a gente precisa fazer? Alterar a permissão de root, né? Para que o root não tenha permissão de logar. Para isso, vamos logar lá no servidor, vou logar aqui embaixo, csh, Ansible, host1.example.com. Aonde é que fica essa configuração? Virar root. Eu sei que o nome do host é host1 e aqui está vm0, mas isso faz parte do lab, tá? Depois a gente vai chegar na parte de fazer outras modificações na configuração da máquina. Pronto, vamos ver aqui em que configuração ficaria isso. Ficaria no etc, ssh, sshd.config, não tem o vim instalado, beleza, vamos utilizar o vim. O que é que a gente está procurando? A gente está procurando o permite login. Permite root login, está comentado e está com a permissão yes. O que é que a gente precisaria fazer? Alterar essa linha e colocar como null, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Alterar a linha. Vamos voltar lá no nosso control node e vamos pesquisar se eu tenho algo relacionado à linha. No caso, line, pipeline, code pipeline, lining file, gerencia linhas nos textos de arquivo. Vamos ver as opções do lining file aqui. Ansible doc, lining file, vamos ver os exemplos dele. Olha, não é exatamente o que a gente precisa, mas se encaixa perfeitamente na nossa necessidade, né? Um pouco confuso, mas é isso mesmo. Então, vamos se basear nesse arquivo de alteração do slinux para alterar a configuração do... da permissão de root do SSH. Então, vamos lá. O nome da task vai ser retirar permissão de root fazer login. o módulo vai ser o lining file. O path que ele vai alterar vai ser etc, SSH, SSH, underline config. A linha que ele vai procurar, a gente vai utilizar o argumento de rejex, né? Para ele realizar uma expressão regular. E vamos só confirmar aqui o que é exatamente que ele vai procurar. grep, permite, etc, SSH, SSH, underline config. Pronto. Ele vai procurar por essa linha. Então, seguindo o exemplo aqui, isso aqui significa que as linhas que comecem com slinux serão alteradas para essa linha, certo? Então, seguindo esse exemplo, a gente precisa pesquisar pelas linhas que comecem com essa expressão e alteraremos para a linha, permite, root, login, no. Vamos colocar aqui entre aspas simples e vamos executar. Pronto. Vamos conferir lá no arquivo. Vamos logar de novo no servidor. E vamos garantir. Opa, não tem um link. Vamos ver se ele alterou o arquivo para o que a gente precisa. Pronto. Perfeito. Ele fez exatamente a modificação que a gente precisa. Só que a gente sabe que não basta fazer modificação no arquivo, né? É preciso reiniciar o serviço. E será que o Ansible tem um módulo para serviço? Vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui. Explodoc. Service. No caso. Vamos procurar. Vamos procurar os seus clientes. Vamos procurar aqui. Vamos procurar. DocServiceExamples, pronto, o que a gente precisa é exatamente isso aqui, vou copiar até essa linha, vamos lá no arquivo de configuração novamente, vou só copiar, vou identar de forma bonitinho, vou dizer que o módulo é o serviço, o name do serviço que será executado será o sshd, corrigir aqui também, sshd, e a função será restartar, vamos executar novamente. Pronto, só que aí tem uma coisa, não sei se vocês tocaram disso, a gente acabou de reiniciar o serviço e o root não tem mais login, só que tudo que a gente fez até agora foi com a chave trocada do root, vamos testar se ele ainda tem a comunicação garantida com todos os hosts, mping, pronto, ainda tem sim, mas vamos testar se ele consegue fazer alguma alteração, né, vamos voltar para aquele incibo lá do começo, incibo, host1, pesquisar aqui, incibo, host1, alterar aqui o conteúdo do mote d de bem-vindo para bem-vindo exclamação, ó, já deu permission denied, certo, e unreachable, e agora, né, o que é que a gente vai fazer? Mas a gente já fez isso tudo pensado, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar o ansible.cfg e vai dizer as seguintes opções, ó, vou até abrir aqui o ansible.cfg default que é para a gente comparar ou copiar alguma necessidade, né, incibo, incibo.cfg, pronto, aqui vocês estão vendo, ó, a gente tem umas opções que, de libraria, livraria, plugin, forks, porta remota, e outras configurações desse gênero, certo? Ahn, mais aqui para baixo, vamos ver se tem alguma configuração de, de remote user, né, já que tem de remote port, então com certeza tem de remote user, vamos procurar aqui, remote user, mesmo em cima, se eu for olhar, ele fica dentro da chave default, então aqui na nossa chave default, vamos criar aqui, deixar mais bonitinho assim, então, remote user vai ser o ansible, certo? Mas isso não é o suficiente, se a gente descer mais aqui nas configurações, a gente vai ver uma outra configuração que é muito importante que a gente precisa fazer, que é a de escalação de privilégios, certo? Inventário, privilégio escalation, pronto, a gente pode simplesmente copiar essa linha toda e colar aqui no nosso arquivo de destino. A gente só tira o comentário e é isso. O que é que isso está dizendo na escalação de privilégios? Que ele vai ter escalação de privilégios, ele vai utilizar o modo sudo, que ele vai virar o usuário root e ele não vai pedir senha para que isso aconteça, certo? Uma forma bem simples de a gente testar isso é exatamente repetir no comando acima. Só sair desse arquivo aqui. Colocar mais uma alteração aqui. Dois, exclamação. Só para ficar mais diferente ainda. Pronto. Ele já deu que o arquivo foi alterado, certo? Vamos só com... Logar aqui. SSH. Ansible.host1. Bem-vindo. Dois, exclamação. Certo? Já vimos que executou... Então a gente já fez um exercício bem completo, né? Porque a gente executou um playbook. Não é um playbook simples, eu acho. Na verdade sim. O Ansible é simples. É fácil executar. Mas você tem que entender os módulos. Você tem que pelo menos saber que os módulos existem. E eu acho que a parte mais chata do Ansible é entender os módulos e conhecer os módulos existentes, né? Também existe a possibilidade de você criar o seu próprio módulo, mas para quem está começando você não vai começar criando o seu próprio módulo, você vai utilizar os módulos existentes. Então é interessante que você conheça... Conheça bem os módulos e entenda pelo menos a maioria deles, os mais importantes, os mais recorrentes, né? Então a gente já fez uma coisa bem bacana, que foi retirar o login do root, criar um usuário, fazer a troca de chave, garantir que esse usuário tenha permissão de execução. Certo? E a dica do sucesso que eu queria dar para vocês é essa aqui. Eu acho que eu nem coloquei lá no post, mas depois desse vídeo agora eu vou até colocar. Essas últimas linhas aqui. Quando você coloca essas últimas linhas aqui, ele vai colocar a cor, ele vai criar um espaçamento, ele vai criar uma tabulação, ele vai colocar a numeração e vai colocar essa coluna lindazinha quando a gente abre os arquivos IAML que fica essa colunazinha. Essa colunazinha aí que está navegando entre a tela que ajuda na identação para você saber tipo Ah, está certo, está errado, precisa, não precisa. Esse aqui até passou, executou, não está exatamente na mesma identação, mas ele seguiu a identação entre todos os outros argumentos aqui. Certo? Ele passou uma tabulação e seguiu, mesmo não tendo exatamente iguais aos outros. O que não pode é isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, entendeu? Mas isso aqui dá certo e vai passar também. E agora vou deixar vocês aí com o exercício. Se você tem interesse de fazer o exercício por conta só, você pode pausar o vídeo agora, que eu vou resolver o exercício aqui e vou explicando. E se você tiver alguma dúvida, você pode dar play aí e vai acompanhando, mas eu sugiro que você dê pause no vídeo e depois só veja caso tenha alguma dúvida. Beleza? Pronto galera, resolução aqui do lab 01 que a gente vai ter que montar um servidor web. Bem, para isso a gente vai ter que instalar o pacote httpd, habilitar o serviço httpd em execução e no boot, liberar a porta de serviço do httpd e copiar o conteúdo Crinker Labs Ansible para o index.html, certo? Vamos iniciar aqui. Criar o .yml primeiro, lab 01.yml. Uma coisa que eu não disse no documento, mas aqui a gente vai ter que executar isso somente no host 1, certo? Vou até alterar aqui e vou alterar lá. Host 1. Executar apenas no host 1. Pronto. Vamos lá, criar esse playbook. O nome vai seguir aquele ali. Montar um servidor web nos hosts. Vai ser no host 1.example.com Poderia colocar o grupo Linux aqui, já que só ele faz parte do grupo Linux, poderia. Mas eu vou colocar o host 1 e definir as tasks. Primeira task. Primeira task. Name. Instalar o pacote httpd. Para isso. Vamos aqui. Ansible doc. I1. Eu já sei que existe esse módulo, então eu vou direto nele. exemplo. Pronto. Primeiro exemplo, já é o que a gente precisa. I1. Módulo I1. Nome do pacote. httpd. State. Latest. Qual é a diferença do latest pro present? O present, ele vai garantir que o pacote existe. O latest, ele vai garantir que o pacote existe e na última versão disponível. Caso você já tenha um pacote, você colocar o latest e tiver uma atualização disponível, ele vai atualizar o pacote. Caso você coloque o present e exista uma atualização disponível, o pacote já está instalado, ele não vai atualizar o pacote. Ele vai manter e vai só passar pela task dizendo o pacote já existe. Certo? Bem simples. Essa seria a primeira task. A gente vai escrever primeiro todas as tasks e depois que vai executar tudo. Certo? Só para agilizar aqui e o vídeo não ficar longo demais. Habilitar o serviço httpd em execução e no boot. Certo? Vamos voltar lá. A gente já utilizou esse módulo e vamos utilizar novamente que é o módulo service. Example. Vamos procurar. No caso aqui, a gente vai ter que utilizar mais de uma opção. Certo? Aqui não tem exatamente o exemplo que eu queria mostrar, mas a gente vai ter que utilizar mais de uma opção. Que seria o state restarted, que é para ele reiniciar o serviço. E essa opção aqui, cadê? Enabled. Que é para ele poder habilitar a opção no boot. Para que esse serviço fique disponível no boot. Então ficaria mais ou menos assim. Name. Esqueci até de olhar aqui qual é o nome da task. Habilitar serviço httpd. Vou resumir só nisso. Exemplos. Pronto. Habilitando serviço httpd. Então vai ter o service. O nome do serviço é o httpd. O state restarted. Mas só vai funcionar se a gente identar direitinho. E. Enabled. Gente, aqui ó. Boolean. Certo? True. Mas ele também aceita yes. Ele também aceita true maiúsculo. Ele aceita 0 e 1. É bem. É bem. 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 Bem dinâmico mesmo. O ansible. Certo? Ele vai te atingir de várias formas. E. Voltando aqui para o exercício. Qual seria a próxima task? Liberar a porta de serviço http. Quando a gente fala de liberar a porta de serviço. A gente está falando aqui de firewall. Certo? No caso do CentOS. É. É. É o firewalld. Vou dar uma pesquisada aqui. Eu já sei que existe. Mas eu vou mostrar para vocês. Certo? Menos l. Grap. Menos i. Firewall. Vou botar só firewall. Aparecem muitos firewalls, 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 firewalls. Tem muito firewall mesmo. Mas tem aqui o nosso firewalld. Certo? Então eu já sabia o que eu estava procurando. Já. Já vamos direto nele aqui. Ansible. Doc. Firewalld. Vamos ver os exemplos. Pronto. O que eu preciso aqui. Ele tem o service https. Mais o service que a gente vai habilitar. O http. Certo? Então vamos lá. Liberando. Serviço. http. O nome do módulo é firewalld. E essa regra vai ser permanente. true. True. Vou botar true aqui. Que eu estou usando sempre true. É bom se você utilizar. Ou true. True e falso. Sempre utilizar true e falso. Se você botar yes ou no. Sempre utilizar yes ou no. Se você botar maiúsculo com T maiúsculo. E o F maiúsculo. É sempre bom seguir esse padrão. Para não ficar variando e você acabar se confundindo. Certo? É. 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 Quer dizer que essa regra vai estar. Habilitada. Enabled. O service. Vai ser o http. E uma coisa muito importante. Se vocês utilizam. É. É. O firewalld aí. No Linux de vocês. É. Essa opção aqui. Immediate. Significa que ele vai habilitar agora. Porque se você. Utiliza o firewalld. Você sabe que. Você precisa dar um reload. No firewall. Após. A. A inserção de uma regra. Não é que nem IP tables. Que você. Só colocar a regra e já está funcionando. Você precisa dar um reload. Então. Esse immediate aqui. Seria exatamente começo reload. Ele vai dar o reload. Assim que. Terminar a regra. Certo? Vou salvar aqui. Mas só. Com medo de perder o arquivo. E vamos voltar para o exercício. Então. A gente já fez aqui. Já instalou o pacote. Habilitou no serviço. E botou para. Que. Quando reiniciar a máquina. O serviço. Esteja disponível novamente. O cliente. Liberamos a regra de firewall. Garantimos que. A regra. Está habilitada. A regra. Vai ser para o serviço. HTTP. E vai funcionar imediatamente. Após a execução. Do. Playbook. E. A última coisa que faria. Faltaria. Seria. Copiar o conteúdo. Queenlab.sensible. Para o. VAR. WWHTML. INDEX.HTML. Isso a gente já fez algumas vezes. Né. Durante. O dia de hoje. Então. Já. Está fixo na cabeça. Vamos lá. Vamos fazendo junto comigo aí. Se você lembra né. É. Copiando. Conteúdo. Para. INDEX. Ponto. HTML. A gente vai utilizar o modo copy. Vai estar lá o content. Que vai ser. Vou copiar aqui. Cringer Labs. Ansible. E. No destino. Está bem fácil né. Só copiando e colando. Pronto. Vamos salvar agora esse arquivo. E vamos. Checar. Se o arquivo está. Está. Está com a sintaxe. Está com a sintaxe. Tudo ok. Executou. Tudo ok. Vamos executar o dry run aqui. Ver se eu não escrevi nenhuma linha errada. Ele vai fingir que executa aí. Enquanto a gente espera aqui. Quando eu falo fingir tá pessoal. Ele. 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 Tenta. Executar. Só que ele não. Muda o estado mesmo. O estado mesmo. Do. Da execução. Para alterado. Para não. Não causar nenhum problema no servidor. É mais para checar mesmo a configuração. Em teste aqui ó. Ele diz que todos. 5 tasks. 5 foram ok. E 4 foram alteradas. E. Vamos executar de fato mesmo. Para saber se a gente vai atingir esse mesmo resultado. No meu blog. Instalou. O pacote. Habilitou o serviço. Liberou no faro. Copiou o conteúdo. Vamos verificar agora no. 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 Browser. Pronto. Um. Browsezinho bonitinho. Né. Diga. É. Esse aqui é o meu blog. Tá. Então. Já fica a dica aí para vocês. Diga. uma olhadinha no blog, tem muitos posts aqui, já tem um post de hoje aqui, fala um pouco aqui WX, LK, tem umas coisinhas legais aí, vamos ver né, mas vamos voltar para o exercício aqui, vamos testar o que a gente acabou de criar, pronto pessoal, perfeitamente, só para teste né, hoje é o dia 01, vamos alterar aqui para o dia 01 também, vamos editar de novo o arquivo, o que isso significa, do ponto de vista de Ensign, que como ele já garantiu o estado de todos esses aqui, e ele vai apenas ter que refazer essa aqui, então todos esses estados vão ter que ser ok e não alterado, então esse número aqui vai ter que diminuir para 1 e aqui vai ter que continuar 5, certo? vamos executando, ele é para ir até mais rápido, até como ele não tem muita coisa para fazer, já dou ok no primeiro, pronto, vou só me corrigir aqui né, o estado ele vai executar sempre porque é uma mudança, não é uma mudança tipo de conteúdo de arquivo, em que ele tem algum checksum ou alguma coisa para garantir isso, então ele sempre, é um comando que ele sempre vai executar, assim como módulo shell ou módulo command, são módulos em que sempre vai dar changes, porque ele não tem como garantir o estado que estava antes, entendeu? Na verdade ele até tem, mas ele não faz essa checagem, ele simplesmente executa, e se executado e o retorno for true, ele dá como changed, certo? Então vamos lá, só dar um refresh aqui, pronto, perfeito, funcionando. E é isso galera, chega por hoje e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.